Visa Cash App RB é o nome da equipe secundária da Red Bull. Vamos falar sobre isso agora porque tem até aí um lado até pessoal pra mim nessa mudança de nome. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, como bem sabemos a equipe Red Bull, grupo Red Bull, melhor dizendo, queria mudar o nome da AlphaTauri porque o tiro saiu pela culatra. A mudança para a AlphaTauri foi no intuito de fortalecer a marca de roupas deles, mas parece que comercialmente não deu muito certo. Então eles estão rebatizando a equipe e com isso trazendo também o aporte financeiro de patrocinadores que vão injetar realmente bastante grana, muito mais do que os outros patrocinadores da AlphaTauri ou da Toro Rosso tinham colocado em outros anos. E muitas especulações estavam rondando aí esse possível nome da AlphaTauri, em algum momento saiu Visa, em outro momento o Boss, você deve se lembrar, da Hugo Boss aí falava que seria Boss F1 Team, esse tipo de coisa. E no final das contas foi confirmado hoje, dia 24 de janeiro de 2024, que o nome da equipe será Visa Cash App RB. Há quem diga aí, alguns portais já estão falando, que a ideia é utilizar uma abreviação desse nome para facilitar para o público na Fórmula 1, que seria um VCarb, que o nosso amigo Sérgio Milani até deu uma brincada aí nas redes sociais falando que parece nome de produto para a dieta. E realmente parece. De qualquer forma, pelo que tenho pesquisado, tenho visto, tenho acompanhado nas redes sociais no mundo inteiro, não pegou bem o nome. O pessoal não curtiu muito. Mesmo que se você tirasse o Cash App da equação, somente o nome Visa Racing Bulls ou Visa RB, já que esse RB aparentemente é de Racing Bulls, eu ainda não vi nenhuma confirmação do grupo Red Bull sobre isso, ainda assim o nome não seria tão agradável. AlphaTauri era um nome melhor e Toro Rosso nem se fala. Toro Rosso criou uma marca carismática na categoria, como, por exemplo, uma Minardi criou também na categoria. Então você vê que as pessoas, de uma forma geral, estavam pedindo a volta do Toro Rosso e, na pior das hipóteses, a manutenção da AlphaTauri. Só que o que aconteceu é algo que ninguém queria, que foi justamente o tal do Visa Cash App RB. Em termos de marketing, eu particularmente não consigo entender o porquê desse nome. É claro que as empresas estão injetando muito dinheiro na equipe e é óbvio que elas querem ter o seu nome exposto. Provavelmente você vai ter um belo de um Visa no carro ali escrito, na lateral, provavelmente, ou então até mesmo naquela parte superior. O Cash App também deve aparecer grandão, mas não me parece um nome legal de marketing, um nome que as pessoas vão ser impactadas por falar, nossa, eu torço para Visa Cash App RB, eu torço para Vicarb. Não me parece que vai ser o caso. AlphaTauri e Toro Rosso tinham um apelo comercial muito maior em termos do nome ser mais apelativo. Para AlphaTauri não se converteu em vendas, mas por que não então voltar com Toro Rosso, bota Visa Toro Rosso, Toro Rosso Visa? Porque assim você traz de volta uma equipe que tinha o seu carisma e também expõe o nome do patrocinador de uma forma bem chamativa também. Conforme citamos no vídeo de ontem, se você não viu o vídeo que nós fizemos das expectativas do pessoal de Motor Ferrari, que foi com a participação do Kevin Nicholas do Primeira Fila, nós chegamos a falar ali rapidamente que aparentemente a Fórmula 1 não está gostando desses nomes que agora estão chegando de Visa Cash App, Stake, Kik, F1 Team. A Fórmula 1 não está gostando do nome das equipes, na verdade, estarem sendo vinculados diretamente às empresas patrocinadoras. Então você perde um pouco daquele impacto do nome da equipe e simplesmente coloca um nome genérico do patrocinador. Lembrando que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que isso acontece na Fórmula 1. Em outras décadas isso já aconteceu. Só que, claro, na Fórmula 1 moderna, com todo o conhecimento de marketing, com todo o apelo comercial, com tudo aquilo que você tem, que a modernização traz, que o conhecimento traz, você não espera que alguma equipe faça isso. Então você está tirando a Alfa Romeo e está colocando um Stake, Kik, F1 Team, que já não é um grande nome. Você está tirando a Alfa Tauri, que é uma marca de roupa, mas ainda assim tem um nome legal ali e tal, e coloca um Visa Cash App, eu entendo o lado comercial da Fórmula 1 está falando, espera aí, isso aqui não está legal. Não duvido que em breve coloquem algumas restrições para isso. Não duvido, ok? Porque perde muito do apelo. A Stake F1 vai virar Audi, então nós sabemos que é apenas um nome temporário, vai durar por duas temporadas apenas, mas essa do Visa Cash App tem tudo para ficar aí enquanto o grupo Red Bull ficar na Fórmula 1. Então se a Red Bull ficar mais 50 anos na Fórmula 1 e a Visa tiver retorno financeiro com esse marketing, vai ficar o Visa Cash App por 50 anos. É um nome horroroso, pouquíssimo apelativo comercialmente, só vai servir realmente para você expor o Visa, mas em termos de equipe, de apelo da Fórmula 1 não tem, tem apelo para a Visa no segmento dela. Ponto. De resto, você não está tendo um grande impacto, não acho que as pessoas vão torcer para a equipe Visa Cash App. E é aí onde entra o lado pessoal que eu citei para vocês. Pessoal que acompanha aqui o canal já há algum tempo sabe que a minha equipe favorita era a Toro Rosso. Eu tinha esse apego com a Toro Rosso porque eu era pequeno ali na época e tudo mais. A primeira vez que eu pulei efetivamente comemorando uma vitória foi do Vettel em 2008, por mais que o Felipe Massa já vinha ali vencendo algumas corridas, eu também peguei um pouquinho do Rubinho ali vencendo corridas na Ferrari e tal. Mas a primeira vez que eu vibro, entendendo o que está acontecendo assim, de realmente ter aquela felicidade foi com a vitória do Vettel em Monza em 2008. E aí, claro, em 2008 também ali com o Massa sendo campeão por alguns segundos. Mas eu tenho esse apego com a equipe Toro Rosso. Não gostei quando mudou para a AlphaTauri em 2020, apesar de ter celebrado a vitória do Gazina, aquele pessoal que é das antigas. E lembra, né? Na sexta-feira eu coloquei, será que vai repetir 2008? Porque eles tinham apresentado um ótimo ritmo na sexta-feira. É claro que a vitória foi muito mais circunstancial, ótimo ritmo dentro do padrão meio de pelotão, né? Não para brigar com as tops ali, mas foi circunstancial aquela vitória, ainda assim aconteceu no mesmo palco de Monza que a Toro Rosso. Então eu fiquei feliz, mas já não tinha o mesmo apego que com a Toro Rosso. E agora com essa mudança, basicamente acabaram com todo e qualquer carisma ou simpatia que eu tinha com a equipe. Eu não consigo mais olhar para a Visa Cash App e ter aquela simpatia que eu tinha para a Toro Rosso. Então, para mim, acabou a história, acabou totalmente o meu vínculo com a equipe. É como se eu, como torcedor do São Paulo Futebol Clube, o São Paulo mudasse de nome amanhã. Não sei se eu continuaria torcendo, porque você muda a identidade, você muda um dos motivos pelo qual você se apegou àquilo. A pessoa que torce para uma equipe de Fórmula 1 ou que torce para um time de futebol, ou o que for, ela se apega à marca, ao escudo, à camiseta, ao macacão, à cor. Ela se apega a uma série de fatores. Não é só o título, não é só a vitória. Você se apega a uma série de coisas, a uma série de fatores. Com a marca, né? Você tem uma identidade com a marca, com o nome da marca e tudo mais. E no final das contas, eu perdi todo e qualquer vínculo que eu tinha com a Toro Rosso com essa mudança. Vou citar mais um exemplo aqui de Fórmula 1. Eu já falei também para vocês aqui que eu considero a Stuart de 99 o carro mais bonito da Fórmula 1. Mas por que isso? Porque eu tinha 4 anos de idade, assistia corridas com meu pai e eu lembro de flashes do carro branquinho passando e que ficou na minha cabeça que eu gostava do carro branquinho. Então, com o tempo, eu tomei aquele carro como um belíssimo carro e depois a que eu fui descobrir, que era do Rubinho, a Stuart e tudo mais. Então, você acaba se apegando a coisas que muitas vezes não tem explicação. Existem outros vários carros brancos na história da Fórmula 1 e não necessariamente eu acho tão bonito quanto aquele da Stuart. Então, você se apega às coisas, você se apega à marca, você tem aqui no canal o pessoal que torce para a Mercedes, para a Red Bull, para a McLaren, para a Williams. Você tem o pessoal que torce para as mais diversas equipes e pilotos porque você, por algum motivo, você se apegou àquela marca, seja porque estava em um período de vitórias, porque o carro era bonito, enfim, uma série de fatores. Então, para mim, acabou a história com a Toro Rosso, com a equipe B da Red Bull. Eu realmente vou ficar órfão aí de uma equipe pela qual eu torcia, por mais que simpatizo com todas as equipes do GRID, no sentido de crer que todas andem bem, que todas tenham competitividade, que antes de ser fã de qualquer equipe ou piloto, eu sou fã de corrida. Quero ver competição e para mim é o que mais importa. Então, é isso. Quero saber a sua opinião aí sobre essa mudança. Lembrando que tem as camisas da Paddock BR 100% algodão, desconto e frete grátis com o cupom RESSACF1. Então, não perca essa oportunidade. Tem também links aí de produtos na Amazon para você comprar e tem um link geral da Amazon para comprar produtos aleatórios. E tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, que eu agradeço também a você que comprar por eles lá. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau! 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 E aí